Fala amantes do cinema, tamo aqui com o nosso novo conteúdo do Caldeira MH que é sobre o cinema, é óbvio E a gente tá montando aqui alguns filmes de super-heróis que serão lançados Então se você é fã de super-heróis e fã do cinema, dê o seu like e se inscreva no canal Gente, vou começar falando de Spider-Man Homecoming Spider-Man Homecoming chega nos cinemas em julho de 2017 E já marcou sua presença na Comic Con com um trailer muito abalante Neste filme não será apresentada a história de origem do Homem-Aranha Pois já foi introduzido em Capitão América Guerra Civil com seis meses de atividade heróica Nele, Peter Parker é um adolescente que tem problemas para controlar seus poderes e controlar sua vida pessoal de estudante E nisso leva a introdução da frase Com grandes poderes vem grandes responsabilidades De acordo com a foto que Tom Holland bateu para seu Instagram As filmagens de Spider-Man Homecoming já chegaram ao fim E minha hipótese é que o trailer chegará no final desse mês Outro filme aguardado que é o Thor Ragnarok Nesse filme há rumores que há uma pequena introdução para as joias do infinito aparecerem no universo Marvel cinematográfico Sem contar que as novidades não param por aí Pois o grande Esmeralda, o nosso incrível Hulk Irá aparecer ao lado de Thor Com os braceletes pesados e um martelo gigante Causando uma referência ao planeta Hulk Ou talvez uma armadura de gladiador Nele também há a presença de Hela A personagem que é a filha do Loki e a deusa da morte Agora vamos para Guardiões da Galáxia Vol. 2 Que tem sua data de estreia para 5 de 5 de 2017 E que marcou a história na Comic Con Com o melhor painel que já teve da Marvel neste ano Nesse painel tiveram algumas atuações de personagens Que a gente irá ver só nesse segundo filme do Guardiões da Galáxia E mostrou a introdução também do pai do Peter Quill Na história dos Guardiões da Galáxia Sem contar também com a trilha sonora do filme Que está mais atualizada e bem mais moderna do que a outra E o que ninguém esperava era a presença do pai do Peter Quill No final do trailer Agora passando para um conteúdo mais surreal Vamos aqui para Doutor Estranho Que tem sua data de estreia para o mês que vem O mês de novembro Nele o diretor confirma que Doutor Estranho Será inspirado em Matrix e em Harry Potter Por apresentar uma realidade diferente e paralela E apesar de mostrar um conteúdo mais místico e nunca vista nos filmes da Marvel E por último galera Foi anunciada na New York Comic Con A nova série do Homem-Aranha que se chama Marvel's Spider-Man Isso significa dizer que o Ultimate Spider-Man foi cancelado Para abrir as posse para esse novo desenho Esse desenho mostra um Homem-Aranha muito cartunesco Que lembra um pouquinho de The Espetacular Spider-Man Uma série produzida pela Sony Então é isso galera Curta mais aba que o Mercúrio Se inscreva no canal como um bom amante do cinema E comente como um bom protestante para conteúdos abrangentes Farei outro vídeo falando sobre os filmes da DC que serão lançados E se vocês quiserem Comentem aí embaixo o filme que vocês querem que eu fale mais a fundo E dê minhas hipóteses Então é isso Falou galera